O vereador Pastor Edinho foi recebido pelo secretário de esportes do município. As obras iniciaram em outubro de 2022 e já estão na segunda fase do projeto de reforma. Essa segunda etapa, ela está atendendo as melhorias na questão das arquibancadas, novas escadarias para atender as normas do corpo de bombeiros, banheiros acessíveis, reformas sanitárias existentes, a torre do elevador, as rampas nas entradas do ginásio, os guichês acessíveis, a nova bilheteria, a nova frente do ginásio. A terceira etapa será de licitação para prevenção e combate a incêndio, que segundo a administração, é a obra principal para que possa ter o alto de vistoria do corpo de bombeiros. A gente corre contra o tempo, tem as novas ex-citações que entraram em vigor esse ano, já está na comunidade do combate a incêndio, e agora em março estaremos encaminhando um novo projeto elétrico para a licitação também, para a execução dos trabalhos. E por último, que a gente espera fazer isso aí já no segundo semestre, o mais rápido possível, a pintura de todo o ginásio, que vai ser feita, as arquibancadas, as paredes, pelos nossos funcionários do município, e a quadra de jogo, que é a última, que será no modelo epóxi, que aí nós também vamos fazer, abrir uma licitação, porque tem que ser pelo tamanho que a quadra ficou aqui, pelo tipo de material que vai ser usado no piso. Durante a visita, Pastor Edinho passou por todos os espaços do ginásio, e pôde constatar o avanço das obras nos principais setores que vão atender equipes e atletas que devem utilizar o local em breve. Com certeza, a cidade de Assis vai ter um grande presente, que é o ginásio de esporte de Jairão, aqui reformado, inovado, com acessibilidade, que nós vimos os detalhes dessa reforma. Então, nós estamos acompanhando os trabalhos e, com certeza, o esporte vai ganhar muito. Por isso, a cidade de Assis, toda a região, está tendo aquela expectativa da reinauguração do ginásio. Entre as novidades, novos vestiários, bilheteria, escadas, quadra e até um elevador, já estão tomando forma para, muito em breve, o local voltar a ser palco de grandes eventos. Poder praticar vôlei, futsal, handball, basquete. Então, o ginásio vai se tornar poliesportivo, com uma área ampla. Hoje, o espaço todo é quase 1.200 metros. Então, cresceu muito em espaço. A gente espera que, muito em breve, essas modalidades possam estar representando a Assis, com a casa cheia e aquele calor de esporte, novamente, possa voltar ao ginásio de Jairão. Grandes competições e também muitos shows, também. Era realizado aqui, movimentável, um atrativo para a nossa cidade de Assis. Então, graças a Deus, a iniciativa do prefeito e também do secretário de esporte, o Cezinha, de investir aqui nessa área, juntamente com a Câmara Municipal, que aprovou no orçamento a reforma desse ginásio. Então, é importantíssimo essa parceria. Câmara Municipal, Prefeitura, a população, todo mundo ganha. E, provavelmente, o esporte. Câmara Municipal, Prefeitura, a população, todo mundo ganha.